Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Que vocês estejam, todo mundo aí, tudo bem, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, se inscreva aqui no meu canal se você é novo. Se você gostar, já deixa o seu like. Não esqueça de ativar o sininho pra você tá aí recebendo os vídeos aí de primeira mão, tá? Logo que sair, você já vai ser o primeiro a receber, tá bom? Não se esqueça e compartilhe nas suas redes sociais. Me siga também lá no Instagram quando você vier fazer alguma receitinha aqui, tá? Tira aquela foto bem legal e manda lá pra mim, tá bom? Pode me chamar no direct também pra eu tá respondendo algumas coisas pra vocês, o que vocês quiserem, tá bom? Bom, então, sem mais delonga, bora lá agora com a receitinha de um bolo simples, rápido e prático pra você tá fazendo aí um cafezinho da tarde, no final da semana, no meio da semana, que o povo agora, nós estamos todos em casa, né? Na quarentena. Então, bora lá fazer esse bolinho simples, rápido e prático. E aí, gostou? Bora lá então. Então, meus amores, aqui eu já vou falando os ingredientes pra vocês, tá bom? Ó, quatro ovos, um bolo rapidinho, simples aí pra você tá fazendo na sua casa, né? Aqui, pessoal, tem meia xícara de açúcar, a minha xícara é de 240 ml, tá? Aqui eu tenho quatro colheres de margarina, ou manteiga, tá? Você que sabe qual que você quer usar. Vou dar uma mexidinha aqui. Dá uma mexidinha aqui pra envolver aqui, tá? Você mexeu aqui. Aí aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo, tá? Sem fermento, tá bom? Tá bom? Simples de tudo esse bolo, gente. Ó. Agora já aqui ficou meio pesado. Aqui eu tenho uma xícara de leite morno, tá bom? Mas aí eu não vou colocar tudo não, ó. Vamos vendo aí. Tá? Pra ele ficar na consistência certa. Vou colocar só mais um tico aqui pra me ver. E aí Ó, pessoal, tem que ficar nessa consistência, ó, que massa bonita, tá vendo? Aí vocês pegam uma xícara e vai... É leite morno, tá? Não é quente, não. É morninho, tá bom? Ó. Ó, sobrou aqui, ó. Mais ou menos um dedo assim, sabe? Ó. Não coloquei tudo. Tudo vai depender do tamanho dos ovos também, tá? Então, aí a gente vai... Agora colocar uma xícara aqui. Ó, uma xícara. Uma colher, tá? De pó royal. Com a xícara não, né, gente? Aí vai explodir o bolo. Ó. De pó royal. Gente, lembrando que eu já estou com meu fogão, meu forno pré-aquecido, tá? A 180 graus. E já untei minha forma também. Você pode estar colocando em qualquer forma aí que você preferir, tá? Então, vou passar pra forma. Ó, untei essa daqui, tá? De furinho no meio. Você pode estar fazendo com qualquer uma, tá bom? Então... E aqui... E aí... E aí... Então, vou levar para o final. E já, já a gente volta. Meus amores, olha o bolo já ficou pronto, ó. Ó, você pode deixar ele da corzinha que você preferir, eu preferi assim, um pouquinho mais moreninho, tá? Mas você pode tá vendo aí, importante, ele tá bem assadinho, tá bom? Se você quiser um pouquinho mais clarinho, não tem problema. Mas eu quis deixar ele assim, bem mais douradinho, tá? Ficou por 35 minutos aqui no meu forno. Eu vou esperar esfriar para me desenformar, tá? E colocar aqui um pouquinho de coco ralado, um bolo bem simples aí para você estar tomando aí no seu café da tarde. É rapidinho o seu café da manhã. Se você já gostou, gente, ó, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Já, já eu volto. Bom, gente, ó, vocês podem tá deixando aqui assim, desse jeito, ou não colocando nada. Olha, gente, que linda. Falando disso, ó, a minha boleira que a minha mãe me deu de presente, gente. Eu não tinha essa boleira. Agora eu tenho com esse prato grande aqui. Minha mãe me deu. Então, ó, você coloca aí, tá? Se você quiser, ó, para ficar legal, né, no seu bolo. Ó, é a gosto, tá? Senão você pode deixar ele assim mesmo. Vou só para mim pôr um coco aqui, sabe? Ele é simples, né? Um bolo simples, mas você pode tá aí. Você pode pôr também uma caldinha aí, tá bom? Em meio de leite, com leite condensado. E fica muito gostoso, gente. Não vou colocar muito para derramar, porque senão vai derramar tudo aqui no prato. Ó. Hum. Hum. Ha! Ó, gente. Viu? Ele é simples. Vocês vão ver por dentro que maravilha de bolo. Aqui, ó, é a gosto. Os enfeitinhos, se você quiser, você faz a gosto aí, tá bom? Epa, sai daí, mosquito. Ó. Eu vou colocar só assim, tá ótimo. Tá bom? Ó. Então, agora, vamos lá experimentar. Vou tirar aquela fotinha. E eu já volto com vocês para a gente estar experimentando. Bom, gente. Olha, já tirei aquela fotinha. E cortei aqui, ó, para estar mostrando, né? Ó. Olha que maciozinho, gente, que fica. Este bolo simples. Na hora que eu cortei, deu uma... Caiu aqui, ó, gente. Porque, tá vendo? Ele é bem macio mesmo, ó. Tá vendo? Gente, fica muito bom. Aí, para vocês estar tomando um café da tarde. Simples aí. E aí, o bolo facinho para vocês. Então, bora lá comigo experimentar, ó. Fica maravilhoso. Bom, meus amores, eu já estou até experimentando aquele pedacinho que eu cortei lá. Ó. Tava beliscando aquele já, gente. Ai, perdão. Mas está muito gostoso. Hum. Morninho. Hum. Então é isso, meus amores. Se vocês gostou dessa receitinha, desse bolo simples, tá? Muito fácil para você estar fazendo aí na sua casa, né? Deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal. Eu vou adorar ter vocês aqui comigo. Então, ó. Um beijo, meus amores. E até a próxima. Tchau. Ah, não esqueça de me seguir lá no Instagram. Que vai estar aí na descrição do vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.